Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje é dia de fogo no tabuleiro brasileiro, isso, está acontecendo o memorial aí, Salles Oliveira Masters e um torneio que está com vários grandes mestres, entre eles hoje se enfrentaram o Fier, Alexander Fier que vocês conhecem e o Sup, o Sup pegou fogo nessa partida de brancas, o Fier de pretas, o Sup na briga da liderança, vamos lá. O Fier joga E4 e o Sup aqui, o que ele fez? Ele curtiu o vídeo, não esqueça de curtir o vídeo pessoal e se inscrever no canal, só custa uma dedadinha e é um segundo, vamos lá, dedadinha não né, pega a mão, vamos lá, esquece que eu falei isso aí, corta editor, corta isso aí, vamos lá. Jogou C5 aqui, o Sup, o Sup ele está jogando uma siciliana, cavalo F3, E6, D4, toma esse peãozinho e o Sup ele gosta muito de jogar nessas estruturas do tipo Red Hog que a gente fala, Porco Espinho, então o Fier topou e entrou na Maroxi. A estrutura das brancas chama Maroxi, esse desenho de peões, e a estrutura das pretas vai ficar no Porco Espinho ou Red Hog, se você quiser falar em inglês. Cavalo C3, Dama C7, A3, B6, Bispo B3, Bispo B7, F3, olha lá ó, defendeu o peãozinho, normalmente é isso que faz nessa estrutura, ficam quatro peões na sexta fileira, tá, é isso normalmente que caracteriza a Red Hog, só esperando, chama Porco Espinho porque a preta fica na espera, como se fosse um Porco Espinho ali ó, e vai soltar os espinhos só na hora que o branco for pra cima, tá, então é exatamente isso que acontece normalmente nas partidas com essa estrutura de peões. Bom, o Sup mandou cavalo C6, normalmente quando esse cavalo vem C6 é muito temático o torre C1, porque pode rolar um cavalo D5, mas nesse momento o Sup joga Bispo E7 porque o branco não tá rocado ainda, então o cavalo D5 não é tão perigoso quando o rei tá no centro, porque a preta sempre pode tomar, e depois que toma, vai recuperar a peça, mas o preto toma, abre essa linha do rei e joga a Dama E5. Então, por isso que normalmente o branco só fica mesmo de olho nesse cavalo D5 depois que tá rocado. Dica aí pra vocês, vamos que vamos, vamos voltar, por quê? Porque o Fier joga Dama D2 aqui, e cavalo E5, cavalo E5 jogou aqui o Sup tocando nesse peão, mas esse peão não vai ser capturado porque tá uma coluna perigosa, de qualquer forma ele fica aqui ó, só cutucando, cutucando a onça com a vara curta aqui. Ele quer esperar um F4 pra começar a atacar o Fier, o Fier que quer ataque aqui ó, cavalo A4, isso que é legal dessa partida, dois jogadores querendo pegar iniciativos, dois querendo atacar, então ficou uma posição bem interessante, o Sup faz o Rock'n'Roll, o Fier vai expandindo na aula da Dama, o Sup joga a torre AB8, porque esse peão ó, ele tá sendo tocado por essas peças, então a torre também já tá garantindo a coluna. E normalmente a preta, ela vai tentar ou essa ruptura, ou essa ruptura. Então a branca jogou bis P2, cavalo G6, e agora cavalo B3. O plano branco aqui, normalmente ia avançar esse peão de C5, tá? Bom, jogou, cavalo toma E4, esse é o momento, né? Eu falei pra vocês que era fogo no tabuleiro, o Sup, ele viu esse rei aqui no centro ainda, o Fier querendo expandir sem rocar, então ele falou, agora mesmo que eu vou, cavalo toma E4. E foi pra torcida, peão toma cavalo, e agora pessoal? Que fazer? Tome esse peão. Então, o Fier finalmente roca, e agora, sossegou? Vocês acham que sossegou a partida? Não, agora ó, bispo toma G2, bispo toma G2. Olha que loucura que ficou essa posição, e nesse momento aconteceu algo surpreendente. Os jogadores empataram, empataram. Quando ficou nessa posição doida, e a gente querendo ver fogo pra tudo contra o lado, eles empataram a partida. Teoricamente, vamos analisar agora o que aconteceu nessa posição, e depois eu vou falar a análise que encontrei com o supercomputador. Vamos lá então, ó. Nessa posição, o Fier, se tomar esse bispo, em tese, o Sup vai dar cheque e recuperar com esse cavalinho aqui, né? Então, como que vai ficar o balancete no final das contas? O Sup vai ficar com uma peça a menos, só que com um monte de peão pela peça, né? Três peões pela peça. Em geral, se equivalem, né? Só que os supercomputadores encontram aqui uma vantagem gigante pras brancas, mas uma linha que vou falar pra vocês. Não é humana. Então, agora eu vou mostrar a linha, tá? Empatou a partida, agora é só análise. Olha o lance que os computadores encontraram aqui. Não é tomar o bispo, mas jogar C5, pessoal. C5. Olha que loucura, gente. Bom, a preta toma essa torre, e aí o computador segue tomando, atacando a dama simultaneamente. Tem que tirar a daminha, e agora, pessoal, toma de bispo porque você quer jogar bispo G2. Olha esse peão na cesta. E, materialmente falando, como estamos? Nós estamos com um, dois, três, quatro peões da branca. Um, dois, três, quatro, cinco, seis peões das pretas. Então, as pretas com dois peões a mais. Porém, 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 as brancas têm cavalo e bispo pela torre. E fica numa posição super complexa, porque cavalo e bispo pela torre, e esse peão na cesta está apoiado, quase ali fazendo o gol. Então, situação, assim, complexa no último grau. Os computadores continuam aqui com cavalo H4 ameaçando ganhar dama. A branca joga dama F2 atacando o cavalo. A preta tem que encontrar dama D5 atacando esse cavalo de volta. Olha que loucura. Tira o cavalo para C5. A torre vem para C8. E agora, pessoal, toma. Tome em A6. Dá uma olhada. Dá uma olhada nessa posição. Vem cavalo em F3. Incrivelmente. Lógico que é rei de computador, né? Olha esse rei onde vai. Rei F1. E aqui acontece algo incrível. Esse rei não leva cheque. Olha lá. Está defendido. Está defendido. Está defendido. Então, esse rei não está levando cheque em lugar nenhum. A preta tem que tirar a torre. Finalmente, o bispo volta e pode descansar com essa ameaça de E4 fatal. As brancas têm uma vantagem decisiva. Segundo os computadores, três pontos, dependendo aí da força da máquina que você está utilizando. Então, essa era a continuação. Será que o Fier ia ver? Não sabemos. Ninguém quis pagar para ver. Os dois jogadores aceitaram por bem empatar isso aqui e conservar a chance. Está só começando o torneio, né? Se fosse no final do torneio, aí eu queria ver. Aí ia ficar legal, hein? Porque provavelmente um dos jogadores teria que ganhar ali. Bom, mas foi isso que aconteceu. Escreva nos comentários o que você achou dessa linha, hein? Você pensava que a Red Rock era tranquilinha? Olha lá. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se estão gostando desse conteúdo, não esqueça do seu likezão. Se inscreva no canal, ativando o sininho. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.